Eu tive que ser seletivo de falar assim, não vou passear, não vou preferir Adão, não vou... De abdicar de muitas coisas para focar naquilo, né? Tem uma frase clichê, que é aquela de sacrifício temporário, benefício permanente. Eu acho que cabe aí isso que a gente está falando, né? Sim, 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 sim. A dor é temporário, carga para sempre. Exatamente. Mas olha só, isso também tem na iniciativa privada. Na iniciativa privada, quando o cara cria um nome, quando ele cria uma carteira de cliente, quando ele... Também, e olha só, sob certo aspecto é muito mais seguro que serviço público. Então, por exemplo, eu quando fiz concurso lá, eu tinha 60 dias de férias. Está certo ou está errado? Está na lei, até mudar a lei, tem. Então, tipo assim, eu quero 60 dias de férias? Quero. Pô, legal. E isso pode cair, o pessoal está querendo fazer cair agora. Já o empresário, se ele faz uma base financeira, ele não vai ter 60 dias de férias, ele pode ter 180 dias de férias.